Numa cidade pequenina, vivia um gato sem botas. Tímido, mas cheio de astúcia, era dono de várias tramas e truques. Diferente dos demais, não tinha calçados elegantes. Mas seu charme e inteligência eram verdadeiramente marcantes. Enquanto os outros gatos exibiam suas botas brilhantes. Ele deslizava sorrateiramente por todos os cantos, garantindo seus instantes. Tá gostando então? Dedo no like, inscreva-se e compartilhe. Bora pro vídeo! Seus amigos selinos o desprezavam por não ter tal adereço. Mas o gato sem botas mostrou que seu valor ia além do apreço. Um dia, a cidade foi ameaçada por um vilão horrendo, que espalhava medo e caos por onde quer que fosse. Os gatos com suas botas não sabiam o que fazer. Mas o gato sem botas decidiu intervir e vencer. Com sua sagacidade, criou um plano engenhoso, para derrotar o vilão e salvar o povo ansioso. Saltando de telhado em telhado, com movimentos ágeis. O gato sem botas se tornou um herói invencível. Usou sua astúcia para prender o vilão em seu próprio laço. Enquanto a cidade o aplaudia e fazia um estardalhaço. No final, com o vilão derrotado e a cidade em paz. O gato sem botas pede sua atenção, por um momento por favor. Se gostou da história do gato sem botas tão audaz, deixe seu like e inscrição, compartilhe com muito amor. Agradeço por assistir ao vídeo e por todo o apoio. Vocês são a razão de tudo, um público tão nobre e festeiro. O gato sem botas com sua habilidade e encanto. Mostra que não são as botas que fazem o encanto. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe sem hesitar. E acompanhe-nos em novas aventuras que juntos iremos desvendar.